E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos ter os produtos que eu terminei nesse mês de fevereiro, que tá essa caixa quase cheia aqui. Então gente, começando esse vídeo que eu pretendo fazer todos os meses, estou nessa saga de terminar os meus produtos de cabelo principalmente, pra poder comprar novos, né, já que eu tenho muito, então vamos lá, acabei com alguns produtos esse mês também, pra cabelo, então vamos começar com eles. Eu vou começar com essa máscara aqui, Carolina da Abela, que é uma excelente máscara, ela pode servir também como creme de pentear, né, como finalizador. É uma máscara extremamente cheia de olhos, ela é uma máscara humectante, venho até falando aqui, e a proposta dela é definir e nutrir. E essa máscara é maravilhosa, infelizmente a minha acabou, mas eu pretendo comprar outra aí futuramente, se eu achar uma promoçãozinha. E também, daqui, eu acho que semana que vem vai sair um vídeo, eu testando ela como finalizador, já que na resenha eu falei que servia, mas muita gente me perguntou se dava certo ou não. Então, eu vou fazer esse vídeo que vai sair semana que vem. Só assim, só um pouquinho mais de um ano atrasado, né, mas tá valendo. Então, eu terminei com esse potinho aqui, que dura bastante, inclusive. E outro produto que eu terminei foi um escala. Esse aqui é o potão do amor, e agora eu tô pegando firme pra acabar com os escalas que eu tenho, que eu tenho bastante. Então, eu usei ele bastante como um pré-poo, antes de lavar o cabelo, eu já vou desembaraçando, depois eu passo o shampoo, não embaraça tanto, e tá me ajudando bastante. Tô fazendo isso, e tô notando também que tá caindo menos cabelo, quando eu faço desse jeito. Então, excelente. Então, tô usando todos os escalas que eu tenho, e mês que vem também já vai ter outro aqui. E falando sobre esse pote, tem a resenha dele aqui também, e eu gostei bastante dele. Ele tem um cheirinho bom, ele é... Eu senti que, assim, no meu cabelo, ele é mais nutritivo, porque vem falando que tem 18 elementos, e o indicado dele é pra cabelos danificados. Mas eu finalizei com ele, pouquíssimo, já dá super certo, pra fazer tratamento também, é legal. Então, esse é um pote bem interessante da escala. E outro produto que eu terminei foi o condicionador Meus Cachos de Cinema, da Indeleze. E esse aqui é o meu terceiro. Vai vir um quarto e um quinto, porque, gente, esse condicionador aqui é maravilhoso. Ele também é uma coisa muito nutritiva. São seis olhos puríssimos, né, que eles vêm falando, que tem aqui essa linha. E essa linha tem a resenha da linha toda. E eu gostei de tudo, mas esse condicionador, eu acho que, assim, é um dos melhores que eu usei mesmo. E é baratinho, baratinho. E é bem potente. Eu gosto muito do resultado dele. E não é à toa que já é o meu terceiro, né, gente? É muito bom esse condicionador. Outro produto de cabelo que terminou, que tá no meu coração, que é um dos produtos que eu mais indiquei neste canal, aqui nos comentários, quem foi no Instagram me perguntar também, eu já indiquei ele, é esse tônico aqui da Bela. Esse Natural Blend. Ele é um tônico voltado pra crescimento, mas ele ajuda muito se você tiver dermatite, se você tiver com caspa, com uma coceira no curo cabeludo. É maravilhoso. E ele tem uma refrescância muito, muito gostosa. Então, eu acabei com ele, mas eu já tenho um outro cheio, que eu comprei também há um tempo. Então, eu já tenho reserva, porque esse aqui, até hoje, é o melhor tônico que eu já usei, e eu super recomendo ele mesmo. E o último produto de cabelo, é esse co-wash aqui da Love Building Planet. E assim, como eu falei no vídeo anterior, eu estou usando, ultimamente, estou usando bastante co-wash na minha barba. Então, eu terminei com ele na barba. E está caindo água. E gostei bastante também de usar ele na barba, apesar que na composição dele, não vim um agente específico pra limpeza. Então, ele não tem um anfótero na composição. Então, a gente tem que fazer... Ficar mais um tempinho lá, fazendo a massagem, pra poder fazer a limpeza. E no cabelo, eu já tinha gostado, mas eu só achei que no cabelo gasta muito, porque é só 190 gramas, e acaba rápido. Mas na barba, eu já consegui durar. Deu assim, pra passar o mês inteiro, usando todos os dias, usando só um pouquinho. Já leva pra espalhar na barba inteira, e fazia uma limpeza legal. E ele também tem uma coisa mais hidratante, pelo menos eu achei. Então, deu super certo também. E como... Tem gente que concorda comigo. Então, co-wash, gente. Co-wash na barba é vida, tá? Essa é uma dica muito boa. E de cabelo é isso. Agora vamos de rosto. De rosto, saiu resenha. O último vídeo que tem aqui no canal é a resenha desse protetor solar aqui, da Demage, que é o Photo Age. E, gente, eu gostei, mas tem minhas ressalvas, então eu recomendo vocês assistirem a resenha desse vídeo, que é o último vídeo que tem aqui no canal, porque tá com pouquíssimas visualizações, gente. Dá uma esforcinha aí pra trazer mais protetores pra quem gosta. Eu sei que o canal é mais focado em cabelo, então o povo aqui quer ver as coisas de cabelo. Mas as coisas de rosto vai vir, tá chegando também. Então, eu quero a ajuda de vocês pra esses tipos de vídeo também. Mas tá lá, tá bem legal a resenha dele. Outro que acabou é o meu Creamy. Gente, assim, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esses produtos aqui da Creamy. Eu terminei esse aqui, que é o ácido glicólico, mas niacinamida. E assim, o que eu tenho que falar é que os produtos da Creamy, que eu já usei, que eu tô usando ainda, que tem um rosinha lá pra terminar, são produtos eternos, gente. Esses negócios não acabam nunca. É impressionante. Eu fico muito impressionado. Eu vou recomendar usar dois pumpzinhos, mas como eu tenho barba, eu acabo usando um. Que dois acabam demorando muito pra secar e a pele fica pegajosa. Eu não gosto. Então, gente, é muito, muito tempo. Quando você acha que tá acabando, tá na metade. Foi assim com o outro que eu usei também. e tá saindo com um rosinha. Eu tava intercalando os dois. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dar aqui que eu quero fazer esse vídeo específico. Eu vou dar uma leve comparada também com uma outra marca, porque na internet não se pode gostar de marcas diferentes. Tem que só gostar de uma, senão dá briga. Eu não entendo. Eu quero fazer esse vídeo. Acho que vai ser interessante. Dá pra debater aqui nos comentários. Mas eu sei que eu posso falar que ok sobre esse produto. Achei ok. Um outro produto que acabou que é pra rosto é dessa marca Terral. É um produto bem mais natural. E esse é o Maischeng, que é um creme facial suave. Ele é indicado pra pele mista e oleosas. Isso. Isso mesmo. E aqui ele vem falando que tem castanha, alecrim, rosa mosqueta e um outro negócio que eu não tô sabendo ler não. A embalagem é pequena, mas ele tem 45 gramas. Então segue o padrão dos cosméticos que temos ultimamente. Só que assim, eu não sei. Eu comprei ele há muito, muito tempo. Ele ficou no meu guarda-roupa. E ele não tá perto de vencer. Quer dizer, ele tá perto de vencer. Vai vencer em junho agora desse ano. Mas eu acabei assim, no mês passado que eu comecei a usar. Aí terminei esse mês. Só que, gente, eu não sei a consistência dele. Eu procurei na internet, procurei foto, mas eu não vi em nenhum lugar a consistência desse negócio aqui. Porque eu tenho certeza que quando eu comprei ele não era assim. Que ele tá super, super líquido quando eu tava usando. Aquele de pingar, de pingar não, né? De escorrer, você vira, já começa a cair o produto inteiro. E eu acho que a consistência dele não é assim. Na cidade que eu moro é assim, ó. Muito calor, como vocês podem ver. Eu já tô morrendo aqui de suor. Mas, eu achei muito estranho a consistência dele. E usar de dia é impossível. Porque a pele já é oleosa. E esse produto tem uns negócios aí que deixa a pele oleosa também. Apesar de ser indicado pra pele oleosa. Então, pra acabar ele, eu nem sei se ele tava bom ainda, mas eu usei tudo. Então, eu coloquei até na geladeira pra ver se pegava uma consistência e comecei a usar ele só de noite. E, tentava lá colocar, mas aí, de noite, dava mais certo, porque não é tanto calor. então a pele não ficava extremamente oleosa. Então, eu dormia, aí quando eu acordava a pele não tava 100% seca. Ainda dava pra sentir o produto, mas já era mais agradável do que usar de dia, que de dia é impossível. mas eu usei ele todo e eu até gostei, mas eu fiquei muito assim, com o pé atrás sobre essa consistência que eu acho que não é não, mas eu também acho que não tava estragado. Mas eu acabei usando tudo. E eu paguei mais de 50 reais nesse negócio aqui, eu não ia jogar fora, né? Então eu usei o produto todo. E como no vídeo passado, eu também usei alguns produtos para corpo e eu vou mostrar esse sabonete líquido aqui da Lux, que ele é o Dama da Noite, esse roxinho. O cheiro desse negócio eu achei maravilhoso. Compraria um perfume se tivesse essa fragrância aqui, com certeza. Gente, é muito bom, eu acho que, deixa eu ver. Sim, ainda tem o cheirinho aqui. Gente, cheiro muito bom, muito bom. Ou um spray para o ambiente também, maravilhoso, eu compraria com certeza. Eu gostei bastante do cheiro, mas assim, no vídeo passado, eu terminei com um produto da Love Beauty Planet, que era para o corpo também, um sabonete líquido, só que ele é mais para o gel. Esse aqui é muito, muito líquido mesmo. Então cuidado na hora de dosar, que faz bastante espuma. Mas assim, eu agora tenho certeza absoluta que eu prefiro gel de limpeza mesmo. Ou esse sabonete líquido que tem uma consistência mais gel, mais grossinha. Porque economiza mais e é por isso mesmo. É porque dura mais. eu gostei bastante dele, faz uma limpeza muito boa, só que eu queria que durasse. O outro durou muito mais do que esse aqui. Mas é um negócio interessante. Eu comprei o outro também, só que eu fui burro. Eu paguei, acho que, R$10,00 na embalagem e R$7,00 no refil. Só que eu acabei comprando uma outra embalagem de ver se comprar um refil e colocar nessa, né? A pessoa não pensa, poderia ter economizado R$3,00, mas é isso. É interessante esse sabonete aqui. Um outro produto pra corpo que é o hidratante, eu acho, eu até olhei assim por cima, mas eu tenho quase certeza que ele não apareceu no vídeo anterior. Que eu tava usando ele com o produto da Salve, que era aquele tônico, no meu pé, porque eu falei que eu tava com muita rachadura, ainda tô. Aí eu terminei esse produto aqui da Nid's. Ah, ele é um creme de ureia. E falaram que é excelente, né? É ureia pra tudo, pra hidratar. Então eu tava lá passando no meu pé, o João dos dois, né? Ele e o tônico. Tava tendo resultado, mas eu parava, voltava. Mas depois eu terminei com ele, mas sim, não vi um resultado que eu queria, né? Que era pra sumir com esse reciclamento, essa rachadura que eu tô no meu pé. Mas é legalzinho. Eu só usei ele no meu pé, não usei no corpo, mas o indicado dele é pra corpo. Eu sei que tem uma versão pra pé também, mas deve ser a mesma coisa. Só deve mudar a embalagem e o preço, né? Mas é um negócio interessante. Essa marca Nid's também, eu já usei outras coisas. E são produtos bem interessantes, bem bons. Menos o... Tratador solar com cor. Não, aquele negócio não passa, não. Mas fora isso, dos produtos que eu testei da Nid's, eu achei muito bom. E por último, só pra fazer volume mesmo, porque não foi tão dos produtos esse mês, eu terminei com esse enxaguante bocal aqui da Calgate, que é o de carvão. Gente, esse negócio aqui é bom, é gostoso, ele não tem álcool, então não vai arder aquela boa, a sua boca. Só que, tem outros produtos que não tem álcool, que tem menta, só que eu acho muito forte, me incomoda. Esse aqui não, esse aqui é bem suave e é bem gostoso, só que o outro dessa linha aqui, natural, é mil vezes melhor, mas esse aqui também é muito bom. Eu comprei ele na promoção, então acho que eu paguei uns 10 reais, então tava valendo, porque eu acho que o preço dele é mais alto. Mas é bom, gente, é gostoso esse negócio aqui. Então é só, tô mostrando ele aqui porque eu terminei e é pra fazer volume mesmo nesse vídeo. Mas agora, acabou mesmo os produtos que eu terminei em fevereiro e vamos ver em março, né, ainda tô focado, tem muita coisa, gente, que eu preciso terminar, que dá pra vencer. Então provavelmente já deve aparecer no vídeo do mês que vem. Mas é isso, comente aqui o que você terminou, o que você já usou daqui que eu mostrei e a gente mantém esse bate-papo. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês e se inscrevam aqui no canal e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!